Quem não fez, não faz mais. Participou, participou, não participou, não participa mais. É isso aí. Bora lá? Ô diretor, você não participou não. Tá, por quê? Porque você não pode participar. Ah, te contar um negócio aí. Entendeu? É. Mas vamos, cadê a bateria aí da banda Duff? Atenção. Agora, faturando dois potes de sorvete, dez cascões e uma cobertura do gelabouca. Luciene Gomes de Brito. Final do telefone, 53, 92. Luciene Gomes de Brito ganhou então aí dois potes de sorvete lá do gelabouca, com mais dez cascões, com mais uma cobertura pra levar aí pra casa. Parabéns, parabéns e parabéns. Luciene Gomes de Brito. Exato, parabéns. Obrigada por participar.